Vou fazer outro vídeo aqui galera, pra tentar mostrar o molde pra vocês de uma forma melhor Porque no celular do filho, do meu filho, ele não detecta direito né, não pega direito né Então aqui eu mostrei pra vocês aqui de perto né, o monstro aí, o Xbox City X É um molde realmente, eu achei ele bem interessante, porque eu fico lá embaixo na cozinha Usando o sinal 5G, então o que acontece? Lá embaixo na cozinha, o sinal 5G não tem muito alcance, e o sinal fica muito, mas muito baixo mesmo, entendeu galera? Muito baixo, então o que acontece? O sinal mal chega, e o internet fica numa velocidade absurda galera Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês, de novo aqui né, o Street Fight Olha só a velocidade baixando ali do Street Fight ali ó Olha quanto que tá ali galera, agora né Aqui ó, olha o quanto que já baixou aqui ó Detectando ali, tá vendo ali ó, olha lá Velocidade, olha lá Tá batendo ali agora, tá com uma velocidade melhor galera, olha aí ó Ficou olhando um pouquinho ali ó Daqui a pouco já muda ali Tava ainda agora em 3.giga É... A velocidade mais alta aqui, o pico que chegou foi 199 MB E isso, detalhe hein, o vídeo está sendo enviado Tá sendo enviado para o YouTube Eu tô usando a internet ali E o vídeo tá sendo upado para o YouTube aqui já Aqui ó Ali ó, o nome do vídeo tá lá ó Tá vendo? Tô enviando o vídeo Né Aqui o celular do meu filho, ele não pega Ele tá conectado no Wi-Fi daqui de casa, né Uma e pouca da tarde ó O celular ele não pega É o 5G daqui né Ele não pega o 5G Porque o celular dele é um pouco antigo Então o que acontece? Pra você ver aí ó Porra, apertei na porcaria do vídeo aqui, não é isso? Aqui ó O vídeo tá sendo enviado Tá lá em 31%, tá vendo o nome do título lá E o que acontece? Aqui ó Pera aí Então foca aqui Olha lá Nesse tempo que eu vim pra cá Olha quanto ele já baixou Você lembra que tava no 5 né 5 GB, já baixou 1 GB Enquanto eu fui mostrar ali Fui levar ele pra vocês Olha lá, você tá aí batendo ali ó 165 MB Eu achei de fato que tá 2 minutos e pouco Tá ali mais ou menos estimado Pra baixar o jogo, né Não sei se esse tempo tá realmente real Se é um cálculo real Mas a velocidade está realmente muito alta Muito alta Muito alta mesmo, entendeu? Olha lá 174 MB Aí de download Velocidade Aí ó Já fui pra 7 7 MB 7 MB não, 7 GB Praticamente ó Porque demora Dá a resposta Quando já muda 7,2 Ele dá um pulo alto 170 MB De download Mais o envio Mais o envio Do upload Aqui que tá aqui, né Que é o envio Do upload Mostrando aqui Que já está Em 37% Aí ó Agora foi pra 38 11 minutos Tá vendo aí ó Voltei pra cá Vamos ver quanto que já está ali ó Já baixou Mais 200 MB ali ó É muito rápido mesmo Então a velocidade da Oi Está monstruosa Quem tiver a oportunidade de contratar Esse serviço pode contratar Que realmente está aprovado mesmo Queria mostrar o molde por trás Pra vocês verem aqui por trás Mas é Ele só tem 4 entradas É um moldezinho Bem de simples Tá vendo Tem 4 entradas Tem nada demais Tá vendo Tem nada demais aí Deixa eu ver aqui agora Que já baixou 8 GB É esse tempo Não é muito real não Tá vendo Porque acontece Estava em 2 minutos É Como a velocidade Ele diminuiu Pra 140 MB Por segundo Já calculou 3 minutos e pouco Então aquela velocidade Tipo aqui Atingiu 199 Pra poder Se manter Esse direto Ali no 199 Com certeza Iria Iria baixar Bem mais rápido Mas como a velocidade Oscila E não se mantém Naquela velocidade Ali é dar nisso aí Então eu vou terminar Aqui A gravação Aqui galera Esse aqui é o PC Game do meu filho Que foi meu Hoje é dele Pra ele brincar Fonezinho Fonezinho da Raze Da HyperX Um fonezinho Simpleszinho Que eu dei pra ele De presente Esse PC Era do meu amigo Diego É Está bem cuidado Diego PC É Tinha esse símbolo aqui Mas é um simbolozinho Ali na frente Mas não tem mais É bastante ventilado Essa torre Só tá faltando Realmente aqui Só botar uma placa de vídeo Um pouco melhor Aqui tava Antes que eu tinha colocado Aqui Era Asus Strix De 6GB De 6GB De vídeo E tinha 3 fãs Ela era uma placa de vídeo Pra bancar o Full HD Não tudo Tudo no Ultra Não bancava não Na época Não bancava Os jogos já tinham jogo Que se você botar tudo no Ultra Tinha jogo que chorava Entendeu Mas era uma placa boa Aí a que tá aqui agora É uma de 1GB De 1GB Então é Mas a gente vai comprar Vamos comprar aí A 16 1660 Super RTX Uma placa mais moderna Né Uma placa que Vai bancar tudo Os jogos É Todos os jogos Aí galera Aumentou mais um pouco Nesse tempo que eu tô gravando É com vocês aí Já foi pra 10GB Galera Ô que beleza Pô Aí a velocidade lá Aumentou pra 196 O pico ali É muita realmente velocidade Caramba Tô aqui gravando Apenas 6 minutos de vídeo Que eu tenho com vocês Tava em 3GB De 3 já foi pra 10 Caraca É muita rapidez mesmo Eu tô abismado Porque essa internet Colocamos uma semana Aqui né Colocamos essa semana Então eu tô realmente abismado Esse aqui é o quarto Do filho Cabozinho da fibra ótica Que vem por ali O cara instalou bem Bem na moral Aqui ó Aí vai descendo Não dá pra ver direito não Mas esse cabinho aqui ó Bem simplesinho O cabinho bem fininho O cara fez a instalaçãozinha ali Que ficou muito boa Ó Tá Deixa eu ver aqui agora Olha ali galera ó Já foi de novo ó Pra 11,4 Tempo estimado 2 minutos e poucos segundos Tá ali ó Em 197 galera Eu fiz Consegui gravar um vídeo aqui Queria muito que o Playstation Chegasse a velocidade Meu Xbox Não está aqui Não trouxe ele hoje pra cá né Porque eu estou na casa da minha mulher Então Nós moramos em bairros diferentes É e Lá onde eu moro Já chegou a 200 galera Aí ó 203 mega de velocidade Aí Diego Olha que loucura Diego Olha que loucura Bora Imagina isso aí Será que dá pra jogar um street fight ainda Ou vai continuar dando lag aí no street fight Vai continuar aquela choradeira Aí Luciano Dá pra jogar um street fight ou Luciano Ou ainda vai continuar a choradeira Que tá dando lag É lógico que vai continuar dando lag né Não adianta você ter essa velocidade Aqui E o camarada que for jogar com você Tem uma velocidade Que seja ruim né Se a internet do camarada for ruim Não adianta que vai dar Vai dar treta Você pode ter 2 gigas de velocidade Que vai dar treta Não vai funcionar bem Mas quebra bastante o galho Então eu vou encerrar aqui o vídeo Que já gravei bastante É Agora atingiu realmente Olha lá 210 galera Passou a velocidade que Que tava realmente estimada aqui Que batia no celular 208 Bateu 210 mega E olha lá Quanto já baixou ali Olha aí 13 gigas Já foi pra 13.4 Quer dizer Aquele 4 ali Foi 400 mega Que já foi baixado ali Cara é muita rapidez mesmo Se eu ficar aqui Gravando praticamente Vou baixar o street fight aqui né Porque se manter naquela velocidade Que tá ali no canto da tela ali Rapidamente Porque o tempo estimado Tá ali 1 minuto e 49 segundos Tá vendo lá Já foi pra 13.8 Eu vou encerrar o vídeo aqui Em 10 minutinhos aqui Ó 214 Cara Quanto mais eu fico aqui Parece que a velocidade aumenta Está ultrapassando o contratado A velocidade do contratado né Porque é 200 mega Então tá 214,7 Quase 215 mega De download É muita rapidez Ele deu muita rapidez mesmo Olha lá 14 gigas Então imagina Atualizar o street fight A galera que fica ansiosa Pra jogar o street fight É muita rapidez mesmo Pra atualizar isso É muita rapidez E detalhe hein Eu tenho certeza Que o meu vídeo Ainda não foi upado Eu não vou nem mostrar de novo Porque É Pra não perder tempo aqui Falta 15 segundos Eu vou encerrar aqui O vídeo já galera É 5 3 4 5 6 7 8 9 10